Agora a gente vai abrir e usar o aplicativo Google Tarefas. Sempre que você quiser abrir o Google Tarefas, você vai vir aqui na bandeja, vai na letra T de Tatu e abre o aplicativo Tarefas. Ele vai abrir, ó, nessa primeira tela, ok? Fique por dentro de tudo. Você tem que permitir a notificação. Então você vai apertar aqui, ó, permitir notificação e ele vai cair nessa tela e você ativa essa chavinha, ok? Beleza, instalou, agora a gente abriu e ativou a notificação. É importante a notificação porque como que o aplicativo vai te avisar do evento? Aí você tem que permitir, né? Então pronto, permitimos, vamos voltar. Então aqui, ó, já caímos aqui no aviso, vou abrir uma nova conta, tá? Esse aplicativo, esse aplicativo aqui, ó, o Google Tarefas, ele é um dos aplicativos do Google, ok? Um dos aplicativos do Google. Eu não vou entrar aqui nessa aula sobre a conta Google. Eu vou só falar bem por alto, tá? A conta Google, o que seria essa tal da conta Google? Se eu fosse falar em um parágrafo, eu diria o seguinte. A conta Google é um conjunto de aplicativos e funções que você tem quando você cria uma conta Google. Então, dentro da conta Google, você tem agenda, você tem esse aplicativo aqui que é o Tarefas, você tem o Gmail, que é o e-mail, você tem o YouTube, esse aplicativo que você está assistindo a aula agora, né? E vários outros, vários outros aplicativos. Então, quando você tem uma conta Google, você tem acesso a esse pacote de aplicativos. E aí, beleza, ó, quando você abre o aplicativo Google Tarefas, ele vai, né, não sei no seu caso, como abriu aí no seu celular, né? No meu, ele já abriu direto na minha conta Google. Se não aparecer, vai aparecer aqui, ó, qual conta Google que você quer abrir o aplicativo. Aí você entra com a sua conta Google, ok? Você entra com a sua conta Google. Todo mundo, basicamente, que está aqui assistindo a aula, tem uma conta Google no celular, tá? Se não foi você que criou, foi outra pessoa. Ou talvez o pessoal da loja, um neto, um filho, né, que criou para você, tá bom? Esse aplicativo, ele é tão interessante, que tem como você colocar recorrências. Então, um exemplo. O aniversário, ele acontece todo ano, né? Então, vamos supor, vou marcar aqui, ó, a primeira tarefa que a gente vai criar é o aniversário, né? Como que cria? Você vai apertar aqui no mais, aqui embaixo, aniversário do Hudson. Então, eu quero lembrar do aniversário do Hudson. Que dia que é o seu aniversário, Hudson? 17 de setembro. 17 de setembro. Aí, vai abrir, ó, quando você coloca o nome, ó, vamos lá, de novo, ó. Colocou o nome, vai aparecer um reloginho aqui embaixo. Tem que apertar em continuar aí, eu acho, né? Olha, ó. Vai aparecer um reloginho aqui embaixo, ó. Você dá um toque no reloginho, e aí você vai colocar qual a data que o lembrete vai te avisar. E aí, você coloca, ó, 17 de setembro. É isso? Aqui, ó, 17 de setembro. 17 de setembro de 2024, que é o próximo aniversário. E ele vai repetir. Todo ano, o Hudson faz aniversário no dia 17 de setembro. Então, eu vou colocar aqui pra repetir. E eu coloco pra repetir quando? Qual que é a frequência que essa tarefa vai me lembrar? Aí, eu consigo colocar a cada um ano. A cada um ano. E dou o ok. Então, aniversário do Hudson, uma vez a cada ano. E eu consigo colocar uma hora também. Qual hora que o aplicativo vai me avisar? De manhã, à tarde, à noite? Qual horário? Oito horas? Uma hora da tarde? Uma e quinze? Eu consigo definir o horário. Eu aperto aqui no reloginho e eu consigo definir a hora. Então, eu quero que me lembre de manhã. Então, eu vou colocar aqui oito horas da manhã e vou dar o ok. Então, no dia 17 de setembro, oito horas da manhã, o aplicativo vai me mandar uma notificação. avisando, olha, aniversário do Hudson, dia 17 de setembro, às oito horas da manhã. E quando que vai ser o término? O que é esse término aqui? O término é o seguinte. Quando que essa tarefa recorrente vai acabar? Eu consigo colocar uma data de término. Como é um aniversário, não faz sentido você colocar uma data de término. Então, quando termina? Nunca. O aplicativo, ele sempre vai me lembrar todo ano. E quando vai terminar? Nunca. Eu defini que nunca vai parar. E vou dar o ok aqui em cima. Então, aniversário do Hudson, repete uma vez por ano, sempre às oito horas da manhã. Aí eu aperto em salvar. E a tarefa, ela vai aparecer aqui. Tá? Então, quando chegar nesse dia e nessa hora, o aplicativo vai me lembrar. Então, é assim que funciona. Uma nota que vai repetindo, né? E aí E aí O que é isso?